E aí Bora nega Rio Grande do Sul Gaúcha Tchê Gaúcha? Agora é Gaúcha Tchê Partiu mais uma viagem galera Lucas Yasu Mãe da Pri Paramos aqui nega Gaúcha Vamos tirar Paramos aqui para almoçar Pouso Novo Um laguinho Paramos aqui para tirar foto Na igrejinha holandesa Tira Tira Vamos lá então Deixa eu desligar o carro aqui rapidinho Vamos lá Vamos lá Pega a paisagem Olha lindo Olha que bonito Olha amor Você está no sul Chegamos Chegamos Galera E aí Nossa casinha em canela Que gostoso Isso tudo é nosso Isso aqui é tudo nosso É por sete dias Que gostoso Nossa que Tô apaixonado Muito lindo Abre aí Abre aí Lucas Vamos mostrar Abre aí Lucas Vamos mostrar Olha tem uma balança Nossa Nossa Pode destruir a balança Nossa que frio Vida E já tem queijo ali Queijo? É? Não está sentindo cheiro? Mentira 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 Talvez tenha Mas dá um cheiro de queijo Olha vida Pode descer A Pri vai dormir ali embaixo Você é louco Tá mais frio do que lá fora né Meu Aqui está mais frio do que lá fora Essa casa retém o gelado Todo mundo abrindo tudo Aqui tem duas caminhas Vamos ligar o aquecedor já Ah tá trancado Que que é? Que que é? Aquelas que já conhecem Churrasqueira Ah cozinha Essa cozinhazinha Tem uma geladeirinha Aqui vamos acender a lareira Ó Pensou a lareira acesa Que gostoso Ó deixaram linha Nossa aquecedorzão meu Nem precisa de lareira Olha que legal nego Deixaram ó O fosfrão Ah aqui tem outra cozinha Aqui tem mais um Tem quatro quartos Esse é meu par A gente vai tirar o carinho pra? Não Já escolhe um Pode escolher? Eu botei nesse Ah Pri já quer escolher Já põe a bolsa Já põe a bolsa Já põe a bolsa Aí galera Eu tô só de camiseta E tá mó gelaca Friozeira Super frio galera Tá faltando uma caminha mesmo Será que tem um quarto lá embaixo? Será que tem um quarto lá embaixo? Nossa Deve ser bem fino Bonito né Foi reformado né Tem até um negocinho pra lavar o furico Por que? Ah Acho que sim Bonito a casa aqui galera Um lugar bem gostoso Tá entrando uma fumacinha Você pôs outro? Não Coloquei só um gravetinho seco Pra poder dar uma quebrada Porque tava muito Daqui a pouco vai estralar Vocês colocaram máscara? Vou colocar ainda Ah, esqueceu a máscara Esqueceu? Esqueci Não tem reserva? Máscara? Também Eles têm reserva Ah, Xabri tem Não tem? Não Vou deixar cair no chão Corre lá no carro Pode ir Pode ir Vamos comer aqui guys Vamos no Dupirata Mechica Tagaragata Dimitiri País inhalte Laranja Rosê Finagrec Cebola canadelada Gelete Canavimenta Correлом Ferringelo Guantacosa Pago Lostardo Azeitona gretadas Flora meia Am1000 Barbecue Barbecue Na pedra somente o sal, tá pessoal? Não pode colocar molho Barbecue 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 Nega, tá se matando É, eu dei um pulo Dá um pulo Freou, freia Paramos um pouco aqui Vamos lá na rua coberta, galera Acho que é pra lá Partiu, Nega Aqui é de cadeadinho, Nega É tudo daqui os cadeados, né? Hoje viemos aqui, galera Cadê? Ah, achei que ia aparecer aqui É a árvore No Caracol Parque Estadual do Caracol Aqui tem umas lojinhas, galera Acho que a Pri vai querer vir aqui ver Olha que legal, Nega Você não tinha visto ainda O que você achou? Nossa! Não, ainda não gostei Não? Não, que coisa mais fantástica Olha como tá a água, Nega Então, a gente desceu lá embaixo Mas parece que agora é fechado Maravilhoso Vamos descer até o rio Vai vida, tá fazendo trilha de máscara Ficando pra me escorregar, Felipe Esse negócio seu é liso embaixo É, eu já escorreguei Tá Tchau Olha lá, vida Olha que cai a água Ah, é lá longe que cai daí Cai lá? É Bonito aqui, ó Não, a cobrança Ah, haverá cobrança E cobrança artística Se tiver, né Se tiver, né Uhum A galera tá tirando foco Nossa, mesmo, muita garota Essa é como chama a rua, vida? Boa torta Boa torta, né Boa torta, galera Tipo É, como é que fala? É, São Francisco São Francisco São Francisco Ui Nossa, quanta galera Aqui A noite tava vazio ontem, né Pronto Legal Amor, eu tava filmando, não vi que tava Aí eu fiz igual aquela moça, sabe? Que coloca o... Olha, espera aqui Vamos comprar um chocolatinho, galera Soltou fumaça, galera Soltou fumaça Estamos na lojinha de chocolate Já pegaram a cestinha? Ah, é restinha Fala, amigo Dá pra pegar chocolate na fonte Ah, dá pra pegar chocolate É, é uma frinha, sabe? Ali na fontinha Legal, né? E é gelado Gostoso, né? Gostei também Não utilize a cordeira de lejeanada Somente a cordeira da manteiga, do cacau e a do leite Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da mini fábrica, tá bom? Obrigado Não sei o que eu assisto Ah, não sei as máquinas, pra ir pra comprar Veja Ali, ó, pessoal Agora ela começou a fazer isso que vocês estão provando Óbvio Fala, tá fazendo O que ele tá rindo? O que ele tá rindo? O que ele tá rindo? O macaco começa a pegar você Tipo, ele parou de olhar O macaco que ele... A palavra ligou muito assustadinho É, nego, gatão Tinha que ter luz na placa Aí ele vai ler, né? Isso é uma imagem do governo Esse é o coelho do Guinness Nego Lúca Vira Pirueta Ai, ele tá bem mole Ele vai mais pra trás Ah, ele tá no máximo Vai, nego Agora nunca Depois que desce, aperta o botão Vai, vai Ai, nego Caraca Boa Ae, valeu Compramos tapete aqui, galera Na Rota do Caracol Uns tapetão de couro de vaquinha Vixe, lento Chegamos em Canela, galera Eita, passeando Aqui, olha o restaurante aqui dentro do trem Ignorou, ignorou Ih, Lucas Você foi ignorada Então Griti Foi ignorada Vamos dar a volta Porque não morre muito do trem Olha Seria gostoso Olha que bonito Olha, vocês combinaram de ignorar a gente? Sim Por quê? Porque vocês foram embora Ué, mãe Tô esperando Ah, vida Se quiser almoçar no trem Quer almoçar no trem? Quer almoçar no trenzinho? Tá tudo reservado já, Lucas O vagão Pra almoçar Pra almoçar Fui enganado? Foi Tá bombando aqui, guys Comprou prata? Comprou prata? É, não paga agora, gente Tem até uma pulseira que eu comprei aqui, até hoje. Acho que é essa. E aí vida, tem coisinha que você gosta? Floral. Tô lembrando mais ou menos. O que a gente já tá tendo ali? Turismo mesmo. Já, tá assim mesmo. Beber Rubinho. A gente não vende pro mercado. A gente vende pra pessoa física e não pra jovem. Foco nosso é vocês, famílias, casais, nada de mercado. A gente fabrica entre cerveja, suco, vinho, espumante e média... E aí galera... Nossa! Quase me segui. Fui arrumar o cabelo com a taça na mão. A gente tomou bastante vinho, lavei minha taça. Pra poder levar. E a galera ficou tudo bêbada, evitei beber. Meu fígado é ruim. Mas foi bem gostoso. A galera gastou mil reais cada um em vinhos. Agora, o bom é que entrega. Aí não precisa levar no avião. E vamos passar ali agora que o cara... Tem uma aqui do lado que é de... Salame, queijo, essas coisas. Caseiro. Vamos levar uns queijos pra casa. É nóis. Bebeu? Amor. Tá boa? Estamos todos alterados. Vamos aqui pegar um queijo, galera. Alguém mais? Você? Queijinho? Voltamos pra Canela. A noite. Tá aberta a loja. A Rafa, Rafa. A Rafa. Estava indo comer um fundi. Estava indo comer um fundi. Mas... Acho que eles estão esperando. Estamos numa galeteria, que chamamos. É. Flango. Flango aflito. O que que temos aí? Nioque com queijo parmesão. Sofa e cabeleira. Ainda não. Que? Gostoso. Tira a colher. Aí pegou o sagu. Isso. Gostoso? Gostoso. Bom? Gostoso. 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 Gostoso de filmar o macarão. Só comi uma. Cansada, nega? Já vamos dormir O Lucas está tomando chocolatinho quente Bom 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 Ih, você jogou fora? A gente não tinha aquela loja lá Qual loja? A gente passou de chocolate? Não sei Orelhão Orelhão? Cadeira gigantesca E da Rapunzel, galera Estamos indo no Lago Negro Vamos para o Lago Negro Aqui parece Disney Olha o espinheirinho mexendo, que gostosinho Olha o espinheirinho mexendo, que gostosinho Olha o espinheirinho mexendo, que gostosinho Legal que pode ir lá para o fundo Patinho Tá preso? Não, tá Não, tá Vamos almoçar aqui, galera A vontade Galera, vamos na chave mestra Escape Room Escape Game, tá escrito Chegou, Lucas Adiós E terá um tempo limite para escapar Durante a aventura Você e sua equipe deverão encontrar Pistas escondidas Descobrir códigos e decifrar enigmas Para conseguir escapar Negra, gostou do Escape Room? Estou gravando aqui, para você falar se gostou Gostei Vendou? Vendamos Divertido, né? A parte não deu, hein? Faltou 7 minutos Faltou 7 minutos, mas conseguimos E normalmente 30% consegue A gente é inteligente Eu acho que por ser a nossa primeira vez Foi uma experiência máxima É, nossa, muito da hora Amanhã a gente vai de novo Só que não pode filmar Queria filmar Acho que é também para os outros não ver, né? Ah, mas também, senão você não vai entender Você rouba as ideias deles E monta um jogo daqui Ah, mas ele tem memória, né? Ah, mas ele tem memória Que hora que fecha Nossa, que relógios da hora Ah, é? Nossa, um relógio mais louco que o outro Tem uns relógios muito top mesmo Aqueles de cuco, né? É Não, às vezes tem uns que faz mó Mais torinha, sabe? Quando dá É verdade Galera, o frio chegou de uma vez A temperatura caiu Quase 10 graus Drasticamente Meia hora Foi assim, ó Meu, caiu muito rápido A gente estava na loja Olha lá, a galera está até passando frio agora O pessoal está tudo desprevenido Estava sem camisa É, sem blusa, né? Todo mundo de camiseta É, de roupa De roupinha Estava calor até, galera E agora caiu drasticamente De 25 para 15 graus Ô, Lucas, minha blusa Galera, super frio Olha como está Caiu 15 graus de uma vez, galera Caraca, ainda bem que eu tinha trazido duas blusas E ainda assim está frio Olha aí, ó Como ficou a catedral Não dá nem para ver Chegou um neboeiro junto com o frio Já estou pegando o sotaque Do sul Partiu, galera Mais um dia Só o friozinho Olha lá a névoa Que está neblina E já são Meio dia Que de manhã Isso aqui até em americana tem, né? Olha, linda Ah, eu tenho gorro Tem gorro, lindica E não cabe cabeça Não cabe já, cão Não cabe Já é a fã E não cabe Não cabe Não, já vai lá Aqui pode comprar, galera Galera, olha a super aranha Spider-Man, Spider-Man Cheio de teia de aranha Não é? É tão bonitinho Olá Olha, a lareira está ligada Acesa Oh, quentinho Você viu, mãe? Nunca vi pé de kiwi Nossa, eu vi um pé de kiwi Não vi Nossa, cheio de kiwi Eu nunca vi kiwi plantado Que legal Olha o chorro Nossa, vida Aqui estava lotado de carro Não tem nenhum hoje Tem um chorrinho? Tem um chorro Olha o riachinho Que gostoso, galera Viemos num restaurante aqui Italiano Comer uma massa à vontade Nossa, vida Que delícia Aqui moraria fácil Olha lá, Filipe, está te mostrando Está mostrando Está mostrando ali Ele mora tudo com água Ele não abre Felipe, ele quer que abra a portinha para ele Vida, ele quer ir lá brincar com as ovelhas Ah, ele é cachorro de ovelha Ele é inteligente, Lucas, pastor Ele abre, Lucas Não, ele quer que a gente vá lá conhecer Que legal O rabinho dele é cabanólico de amiguinho Nossa, que da hora Que passa de carro, Lucas Vem, vem O Lucas já queria Que gostosa a fazenda aqui Nossa, valeu muito a pena Olha as ovelhas Olha as ovelhas Muita pena Margello E aí Volha E aí E aí Gostoso Gostoso E aí E aí incorporated Adi Olha o nourinho, galera Que delícia Já comidinha caseira Obrigado Ela abriu para eu filmar A vontade Nossa galera Que delícia Uma foto? Esse é esse Esse é o Guaraná Quero um Guaraná Vou botar o Pera no vinho Esse vinho vai ao fogo? Não sei mesmo Então ele mata um pouco do alto E a gente faz o suco de uva Bom dia Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Com o seu coração Com o seu coração Ali Ele estava ali Mais clarinho Pequenininho Olha tem uma água ali Muita gente na fonte Vai cair Ainda mais que você comeu Olha que legal Olha que legal gente Não Felipe Aqui ela está molhada Se todas estivessem secas Não está Vai A Pri vai Vai nega Vai nega Vida Vida você vai mesmo? Não Pri Ali é uma passada muito larga e está molhada aquela Não nega não vai não você vai ficar molhada Volta Pri Volta E eu vou ser xingado para o resto da viagem Oi 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 Felipe Felipe A gente segurou a Pri na nossa frente Nossa Eu abracei a Pri Eu abracei você Muito toque Você gostou do escape room? Gostei mas eu fiquei igual a barata Mano deu muito susto galera A Pri gritou aqui O Felipe segurou na Pri e foi assim ó O Felipe segurou na Pri E eu segurei o Felipe E assim ó E todo mundo cai atrás Um se escondendo atrás do outro E a Pri lá O segundo está lá em cima Estou indo Hora da última janta galera Armazém da Lolo Vamos lá Boa noite Boa noite Tudo bem? Boa noite Tudo bem? Tudo bom? Engraçado né? Não Dois em forma Dois celulares Um de cada lado do prato Olha o do negro Olha o do negro que é A sopa Olha o cara que ela está Vem mais para cá Você vai ver Está lá na parede do lado direito Boa viagem galera Acabou Acabou Foi bom? Valeu a pena? Valeu muito Muito a pena Nossa gostei muito Já queria voltar esse ano mesmo Esse ano mesmo? Quem sabe É isso aí galera Fiz um videozinho rápido Só para vocês verem A gente gostou bastante A Pri gostou mais do que Cancun É bem gostoso a cidade mesmo E Cancun a gente só ficou no resort Outro rolê Agora a gente está aqui no Dutch Free Mas só vai esperar o embarque Valeu galera E aí E aí